Oi, pessoal! Tudo bem? Tudo bem? Onde a gente tá indo, filha? O Beto Carreiro! O Beto Carreiro! A Beto Carreiro! O papai tá dirigindo... Tem vírgula cinco quilômetros. Eu vim aqui atrás pra ir arrumando o jacobelinho da criança. Filha, o que a gente vai fazer em Balneário e Cuburiu? Na roda de... Grande! Gente, no Beto Carreiro, e na praia, e no passeio do barco do Pi... Jopa! Muita diversão! Então vem com a gente! Se inscreva no... Ative o sininho pra notificação, e escreva nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Vamos viajar? Vamos viajar! Bora pro avião! Bora pro avião! É, no aeroporto. Uhul, tchau! Uhul, tchau! Tô com fome! Tchau, tchau, tchau! Niii! Eu vou gastar agora, mamãe! Eu tô comendo tudo! NjuMNUNUNUMNU! Ela já comeu, mamãe! Olá! O que é isso? Chegou, dá um abraço, dá um abraço Aham, uhum, estamos em Balneário Beca, dá tchau, a tia Lô está gravando o vídeo Fala oi menina Fala eu vou ferver com a Peté Olha, roda gigante, roda gigante Olha aqui gente, foi Bequinha grego, Mari grego Aqui em Balneário Camboriú, dá oi gordo Estamos curtindo uma brisa Dá tchau filha Tchau Pessoal já cheguei Pessoal já cheguei Estou fervendo muito Estou fervendo muito Com a minha priminha Rebeca Rebeca, quem vai na roda gigante? Eu Quem vai na roda gigante? Eu Uhul Ai que graça Tchau tchau, tchau tchau chica tchau Empresinha Vai A gente tá aqui no hotel H&M, olha que delícia. Piscininha aquecida, tem lá fora também. Piscina descoberta. Show de bola, depois eu mostro o pratinho pra vocês. Do ladinho da praia, top. E aí! E aí! Que lugar legal! Filha, 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 vem cá, fala assim pro pessoal. Eu tô aqui na hipopota, amor. Olha só, pessoal, de pizzaria legal, ó. Tem uma área aqui de lazer, a bebê tá aqui em cima, ó. E a pizzaria tem tanto rodízio quanto também pedindo a Martati. E elas tão ali, ó, se divertindo.